E aí galera, beleza? Eu sou o Ed, mais uma vez quero agradecer a sua presença Dessa vez trazendo uma dica bacana pra você que está iniciando hoje na beta do MW2 E está sofrendo com os campers, pelo fato dos seus passos Terem um som absurdo, se liga aí Se você anda ou corre, o passo faz muito barulho, mano Inclusive, andando mirado Faz barulho da mesma forma Vou ensinar pra vocês agora como tirar esse som, pelo menos, andando Se liga aí Vocês vão vir aqui em configurações Teclado e mouse Jogabilidade, tá? Configurações avançadas de movimento O de vocês vão estar com 57, galera É só diminuir isso aqui, ó, pra 20 Um mínimo, tá? Ó Se liga aí Menos velocidade de movimento faz seus passos serem mais silenciosos Os passos ficam completamente silenciosos ao agachar ou andar em escala menor de 25 Então deixa aí em 20, certo? E olha a diferença, galera É absurdo, né, mano? Pra que que vai servir essa parte? Exatamente pra você ruxar num camper Você tá vindo, faz o barulho, né? De propósito E aí você faz esse movimento Pro lado oposto O cara vai ficar perdido, tá ligado? Eu fiz isso diversas vezes Durante as minhas jogatinas E deu super certo Então tenho certeza que vai dar certo pra você E aí você